Boa noite, tudo bem? Aqui é professor Joilson, como é que estamos, meus queridos alunos da Administração 18 e Recursos Humanos 10, né? Vamos começar nossa semana, começar comigo, né? Porque eu sou do aula terça, quarta e quinta, tá? E é um prazer estar com vocês, retomando aí mais uma semana de atividades, né? E a gente fez a semana passada um coeficiente de variação, fizemos bastante exercícios, né? E com isso a gente consegue trabalhar direitinho, certo? Então, dá uma boa noite toda especial, os meus alunos como sempre pontuais, chegando na aula, tem alunos que estavam tirando dúvida comigo agora há pouco, eu estava aqui na minha dúvida possível tentando tirar essas dúvidas, né? Do Vale do Negócio na semana passada, enfim. Então, é um prazer estar aqui de novo, recomeçando essa semana, sempre nisso das minhas aulas, eu dou essa boa noite, essa acolhida e pedindo a vocês que procurem manter sempre a distância, né? Procurem fazer a parte de vocês, né? Façam a parte de vocês, que aí o demais a gente vai seguindo tranquilamente, certo? Beleza? Então, uma boa noite muito especial a todos vocês, né? E espero que sejam todos muitíssimos, muitíssimo bem-vindos, tá certo? Prazer realmente muito grande estar com todos vocês aqui, tá bom? Tanto os meus alunos da administração 18, quanto os meus alunos do Recursos Humanos 10, tá certo? Deixa eu fazer a chamada, né? Vamos fazer a chamada aqui pra poder organizar direitinho quem já chegou na aula, tá? Gosto sempre de fazer essa chamada cedo, até pra privilegiar quem chegou no horário, não é isso? Tá certo? Deixa eu voltar aqui o meu chat, tá? Quem chegou primeiro foi a Ju Braz, que é a Jusinei de Braz, como sempre chegando primeiro, né? A Jusinei de Braz chegou 6h21, né? A Jusinei de Braz, da administração 18. Em seguida chegou a Mayara Crispim, foi a noite, Mayara, também sempre chegando cedo, né? O Recursos Humanos 10. Deixa eu anotar aqui, Mayara Crispim, certo? Em seguida chegou a Lucienei Rosendo, administração 18. Também foi a segunda que chegou na semana passada, certo? Aí depois chegou aqui a Ingrid Silva. A Ingrid Silva é da administração 18 também. Ingrid Silva. Certo? Ingrid Silva, da administração 18. Depois da Ingrid Silva chegou a Juliana Isis. Juliana Isis também, da administração 18. Engraçado que tá a mesma sequência, a mesma sequência de semana passada. Essas quatro pessoas da administração 18 é a mesma sequência de hoje. E até agora, o Recursos Humanos, Mayara Crispim. Depois da Juliana Isis, deixa eu descer mais aqui. Alice Castelo, tá? Alice Castelo. Alice Castelo. Alice, depois você me passa aí o seu curso, tá bom? Por favor. Aí depois da Alice vem Suiane Oliveira. Suiane Oliveira do Recursos Humanos 10. Suiane Oliveira. Aí Maria Vanessa Lourenço. Maria Vanessa Lourenço. Aqui é a Vanessa Lourenço, né? Vanessa Lourenço, administração 18. Vanessa Lourenço. Tá? Kennedy Rafael. Kennedy Rafael. Kennedy Rafael, administração 18. Depois do Kennedy Rafael vem a Regiane, que fica Regiane Cosmético. Né? A Regiane, administração 18. Depois da Regiane chegou a Laiana Kelly, tá? A Laiana Kelly é da... Laiana Kelly da administração 18. Laiana Kelly. Aí vem... Que tem PM Arte Visual. O PM Arte Visual, depois coloca só o nome aí, tá certo? Pra poder colocar aqui na frequência, tudo bem? Aí tem o Ender Peixoto. O Ender Peixoto. Vamos ver aqui qual é o custo do Ender Peixoto. Ender Peixoto, Recursos Humanos 10. Depois do Ender Peixoto chegou a Marcela. A Marcela Pinto é de qual custo? Administração 18. Marcela Pinto, administração 18. Pronto, a Regiane. Abreu, né? Eu sempre me lembro de colocar a Abreu aqui. Viu, Regiane? E a Catarina Santos. Catarina Santos é da... Recursos Humanos 10. Catarina Santos. Certo? Ok? Beleza? Catarina Santos. Então pronto. Então essas pessoas que chegaram. Hoje o nosso assunto, ele é muito bacana, sabe? Porque é um assunto bastante prático, né? A gente vai sair um pouco da estatística e vai entrar na probabilidade. Porque a nossa disciplina é estatística e probabilidade, certo? Estatística descritiva e probabilidade. Então a gente vai começar a trabalhar um pouquinho na probabilidade a partir de hoje, certo? Gabriel Henrique. Gabriel Henrique é do curso de... Gabriel Henrique, depois você coloca o seu curso aí, tá bom? Por favor. E Evelyn Freitas. Evelyn Freitas. Evelyn Freitas. Evelyn Freitas. Evelyn Freitas. Gabriel Henrique. Gabriel Henrique, administração 18. Gabriel Henrique. E a Evelyn Freitas. E a Evelyn Freitas. Administração 18 também. Evelyn Freitas. E o Alex. É do Recursos Humanos 10, que é o Alex Souza. Ok? Pronto. Obrigado, Gabriel Henrique. Anotei aqui, viu, comandante? Muito bem. Marcelo, eu já tinha anotado. Pronto. Então o assunto, pessoal, é de probabilidade. É um assunto muitíssimo bacana. Por quê? Porque a gente vai trazer a vida diária para vocês, né? Eu estou aqui de posse de dados, certo? Ó, dados brancos. Vou mostrar aqui para vocês na câmera, tá? Estou de posse aqui de dados, para ficar uma coisa bem trabalhada com a vida diária, ó. Aqui assim não dá para ver, né? Mas assim dá. Dados brancos, vermelhos, verdes, certo? Eu estou aqui de posse de moedas, que eu vou explicar bem direitinho como é isso, tá? Como é que a gente faz probabilidade com moedas. Eu estou aqui com baralho, né? Ó, baralho. Certo? Diz, professor, eu sou obrigado a saber de jogos, de baralho, de dados. Como é isso? Não. Tudo a gente tem que saber um pouquinho, tá? Você não precisa conhecer aquele tipo de jogos de baralho, não. É conhecer somente como é constituído o baralho, certo? É o suficiente, né? Quantas cartas tem, quais são os naipes. Tudo isso eu vou explicar hoje, tá certo? Então, tenham calma, tenham paciência, mas vocês vão observar que é tudo da vida diária, tá? Aqui no grupo de vocês, deixa eu abrir aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu já coloquei os slides de hoje, né? Cadê? Tá aqui, né? Coloquei, ó. Aí o PDFzinho no grupo de vocês, ainda coloquei. Segue o conteúdo que será trabalhado na noite de hoje, certo? Beleza? Ok? Então, é... Já ficou aqui tudo prontinho, né? Tudo organizadinho para a gente fazer a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, que eu quero... Chegou aí agora, nesse instante, o Márcio Lima, Recursos Humanos 10. Eu boto o curso, já fica melhor, porque fica mais rápido, né? Para a gente fazer, tá? Pronto. Então, eu vou aqui abrir, certo? Esse PDFzinho. Ou, essa apresentação. É bem legal essa apresentação aqui. E vocês vão gostar, porque ele é bem simples, né? Aí eu vou militando entre a apresentação e aqui a lousa, tá certo? Sem pressa, com tranquilidade. A intenção é fazer três aulas de probabilidade. Hoje eu vou começar a probabilidade, né? Porque às vezes tem aluno que não pode, a internet ficou ruim, não deu para vir hoje, aquela coisa toda. Hoje eu vou começar a probabilidade. Aí na próxima aula, que tiver probabilidade, eu vou dar continuidade, e depois fazer uma aula só de exercício. Bem caprichado. Vou colocar uma probabilidade mais pesada na próxima aula. Mas a base mesmo começa hoje. Aí hoje a gente tem que aprender o que é espaço amostral, o que é evento, essa coisa toda. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? A apresentação. Vocês estão vendo, né? Eu vou dividir para mim e para vocês, pronto. E aqui eu vou seguindo com a apresentação, tá certo? Então, é o estudo das probabilidades, tá certo? Comigo hoje. E diz assim, A teoria das probabilidades busca estimar as chances de ocorrer um determinado acontecimento. É um ramo da matemática que cria e elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Certo? Então, essa aqui é a teoria das probabilidades, né? Estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Ok? Muito bem. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, o espaço amostral. O que é esse espaço amostral? Então, antes de chegar no espaço amostral propriamente dito, a gente tem que saber o que é um experimento aleatório. É um experimento que pode apresentar resultados diferentes quando repetido nas mesmas condições, tá? Eu posso repetir aqui, fazer um jogamento com um dado e pode dar uma coisa, pode dar outra, essa coisa toda, tá? Então, eu posso jogar um dado aqui, pode dar o 4, né? Aí eu posso jogar de novo, pode dar o 5, pode dar o 3, pode dar o 2, certo? Então, ele pode apresentar resultados diferentes. E o que é esse espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, a gente indica o espaço amostral por esse simbolozinho aí. Mas calma, calma. Deixa eu trazer aqui pra mim de novo, só pra mim. Eu posso colocar esse espaço amostral com outras palavras, com outro símbolo, tá? Então, o espaço amostral varia muito de professor a professor, de livro a livro, de autor a autor, certo? Tem gente que bota espaço amostral como esse aqui, tem esse simbolozinho aí que eu uso. Tá, você pode usar esse aí, tá? Mas eu também posso colocar espaço amostral como esse aqui, ó. N de 1, que é o universo, tá? Isso aqui é que é o espaço amostral, tá bom? Eu posso usar o espaço amostral como esse aí também, pra vocês, caso vocês queiram. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, pode ser o N de U também. Esse U é o quê, Jói? Esse U é o universo, né? O universo do espaço amostral, tá certo? Então, vamos voltar lá pro slide, tá? Mas calma que a gente ainda não diz como é que calcula esse espaço amostral. Tô só dizendo que o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades. Aí eu vou já já exemplificar o espaço amostral de cada coisa, tá bom? A Sayonara chegou agora, pediu desculpas pelo atraso. Ok, Sayonara, tranquilo. Quem não pode se atrasar sou eu, querida, mas fica à vontade. Sayonara Lima, da administração 18, tá? Muito bem. Dando sequência aqui, meus queridos, né? Vem o evento. Chama-se evento qualquer subconjunto do espaço amostral. O que é isso, Jói Wilson, né? O que é esse evento? Por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, né? Aí eu pego uma moeda. Pronto, peguei uma moeda. Aqui uma moeda. Moeda de um real, tá? E eu quero saber quem é o NDIU. Opa, NDIU ali, tá vendo? Esse NDIUzinho aqui. Quem é o universo quando eu lanço uma moeda? Quando eu lanço uma moeda, ele pode ser cara ou coroa. Cara ou coroa. Não sei se vocês sabem o que é cara ou coroa, é porque assim, sempre nas moedas tem uma carazinha mesmo. Certo? Não sei o que é, mas tem uma carazinha. Na moeda aqui de 50 centavos, tem uma carazinha também. Na moeda aqui de 5 centavos, tem uma carazinha também aqui. Então, cara, essa facezinha aqui da moeda e coroa, se refere ao valor da moeda, o númerozinho da moeda. Aqui no caso aqui é um real, tá? Mas pode ser 50 centavos, né? E pode ser 5 centavos, tá? O senhor pegou esses valores por quê? Não, eu peguei moedas diferentes. Né? Porque eu quero fazer aqui uma história e aí tem que ser moedas diferentes, ó. Cores diferentes pra poder a gente calcular aqui o cara ou coroa. Então, o que é o evento? O evento, ele é um subconjunto do espaço amostral, tá? Do universo, que é o espaço amostral todinho. O espaço amostral é todas as possibilidades. Por exemplo, moeda, cara ou coroa. E o evento? Eu lanço aqui uma moeda pra cima. Qual é a probabilidade de quando eu olhar essa moeda aqui na face voltada pra cima ser cara? Cara. Então, pronto. O cara é um evento. Nesse caso aqui, eu quero o cara como evento. Entendeu? Entendeu? Eu quero o cara como evento. Então, o evento é uma parte do espaço amostral. O espaço amostral é tudo. E o evento é só uma parte. Ok? Beleza? Só isso. Calma, relaxa, que são só definições. Vou já transformar isso em números. Tá bom? Bem direitinho. Então, vamos lá. Baseado nisso, meus queridos. Dizemos que o espaço amostral é equiprovável quando os seus elementos têm a mesma chance de ocorrer, né? Por exemplo, eu quero... Eu lanço um dado. Lancei um dado. Aqui o dado. Esse dado aqui, todos vocês sabem que ele vai de 1 até 6, né? Então, qual é a probabilidade de sair um número menor que 7? O evento é sair um número menor do que 7. Todo número que eu lançar aqui é menor do que 7. Então, nesse caso, o evento equivale ao espaço amostral. Tá bom? Beleza? Muito bem. O que é evento certo, impossível e mutuamente exclusivo, né? Por exemplo, evento certo. Quando ocorre um evento, coincide como espaço amostral. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de evento certo, né? Qual é a probabilidade de quando terminar a minha aula, vocês continuarem com o computador... Com o computador desligado, né? Desliga o computador da minha aula. Terminou a minha aula, qual é a probabilidade, a possibilidade de você desligar o computador da minha aula, desligar o link, né? É um evento certo. É certeza. Entendeu? Evento impossível. Qual é a probabilidade de quando eu lançar um dado, dar um número 7? Ora, mas como? Se o dado varia de 1 a 6. Então, isso é um evento impossível. Certo? Aí, tem até uma brincadeira que eu vou fazer sempre em sala de aula. Qual é a probabilidade do meu aluno sair reprovado em estatística e probabilidade? É um evento impossível. Todo mundo passa. Todo mundo vai se garantir. Estudar, estudar, estudar. Para ser isso, é um evento impossível. Tá bom? A história do evento impossível. Então, tem um evento certo e tem um evento impossível. Ok? Muito bem. Antes de chegar... Até coloquei aí. Lançar um dado e registrar os resultados. Passa a mostrar o dele. É de 1 a 6. A ocorrência de um número menor do que 7 e maior do que 0. Menor do que 7 é qualquer número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, logo, esse evento é certo. Tá certo? Não tem como errar. Né? Ocorrência de um número maior do que 6. Como é que no dado tem um número maior do que 6, meu povo? Então, esse evento é impossível. Porque esse evento B é vazio. Certo? Beleza? Tem o vaziozinho aí do lado. Não existe número maior que 6 no dado. Portanto, o evento é impossível. Tá certo? Evento C. Ocorrência de um número par. Ah! Num dado tem número par. Pode ser um 2, pode ser um 4, pode ser um 6. Ok? Beleza? Ocorrência de um múltiplo de 3. O que é múltiplo de 3, pessoal? É pegar o 3 e multiplicar pelos números naturais. Múltiplo de 3 só tem o 3 e o 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3 é 9. 9 já é maior do que 6. Não tem nem no dado. Né? Então, o múltiplo de 3. Só tem o 3 e o 6. Tá certo? Muito bem. Evento C. Ocorrência de um número par ou número múltiplo de 6. Quais são os números pares num dado? Os números pares no dado é o 2, o 4 e o 6. Desses aqui, quem é múltiplo de 3? O 2 não é múltiplo de 3. Né? O 4 também não é múltiplo de 3. Mas o 6 é. Então, o 6 é um número par e também é um número múltiplo de 3. Tá certo? Olha aí. 2, 4, 6 e 3 e 6. Quando eu uno, tem esses elementos aí. 2, 3, 4, 6. Porque ou é uma coisa ou é outra. Tá certo? Eu fiz uma união de eventos. Ok? Ocorrência de um número par e múltiplo de 3. Ah! Tá vendo, pessoal? Olha para esse evento E aí. O evento E é o U e o evento F é E. Qual é a diferença? Do número par ou múltiplo de 3 e o número par e múltiplo de 3. O par e múltiplo de 3 é porque ele tem que ser uma coisa e a outra ao mesmo tempo. Ele tem que estar na interseção. Então, o único que vai estar na interseção aí é o 6. Né? Ele é par e também é múltiplo de 3. Tá bom? É uma interseção de eventos. Né? Então, eu vou até explicar melhor essa história do ou. Certo? E do i. Certo? Eu estava na minha outra contra. Pedro Maximiano. E a Vanessa pediu para ir mais devagar. Tá certo, Vanessa. Eu vou mais devagar. Eu estou, por enquanto, fazendo só as definições de espaço amostral e de evento. Aí eu expliquei o que era um evento certo. O que era um evento impossível. E o que é essa história do i e do ou. Vocês se lembram? Não nessa disciplina. Na outra disciplina. Não sei se foi comigo. Não lembro. Que era de matemática. Na primeira disciplina, né? Para entrar no curso. Aí tem a história do i e do ou. Da união e da interseção. Por exemplo. Ou você vai de sapato. Ou você vai de sandália. Certo? Ou. Ou de uma coisa ou de outra. Certo? Já o e. Não. O e é uma interseção. Você vai de sapato e meia. Certo? Você não vai de sapato ou meia. Ou você vai de... Né? Você tem sapato e meia. É o e. Então, o ou é quando eu estou somando uma coisa ou a outra. E o e é uma interseção. Uma coisa e a outra. Beleza? Entendido? Então, nessa perspectiva aí, é que eu estou explicando lá o evento. Por enquanto, a gente está só explicando a história do evento. O que é o evento? O que é o evento certo? O que é o evento impossível? Professor, tem fórmula, probabilidade? Nem cheguei ainda. Tu é longe. E o senhor explicou o espaço amostral. Como é esse espaço amostral? Eu vou explicar o espaço amostral de acordo com cada situação. Vou escrever aí na lusa. Tá certo? Estou preocupado. O senhor passou álcool nas moedas. São sujas. Passei, ó. Está aqui, ó. O álcool gel aqui do lado. Aí eu passei nos dados, tá? E passei nas moedas. Passei em tudo, viu? Não, ave maria, ave maria, ave maria, ave maria. Ainda tem um baralho aqui também que eu xeringuei aqui. Porque esse álcool aqui é o gel que eu passei nos dados e nas moedas. Mas aqui eu peguei o álcool líquido e borrifei aqui no dado, tá certo? Não se preocupe. Tudo direitinho. Pronto. Vamos para frente. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação, para a história do evento. Eu vou já voltar aqui para a gente entender melhor. Ele diz assim, ó. Ocorrência de um número ímpar. Um evento qualquer, H. Então, o ímpar é o número 1, 3 e 5. E o evento C era números pares. Então, o número par não tem interseção com o número ímpar, né? Então, ele chama de eventos complementares, ó. É vazio a interseção, né? São chamados de mutuamente exclusivos. Tá bom? Bom, então, antes de chegar aqui na probabilidade propriamente dita, tá? Eu vou voltar aqui para os espaços amostrais, tá? Eu vou explicar o espaço amostral de cada figura. Por exemplo, quando eu lanço uma moeda para cima, quando eu lanço uma moeda. Não, eu lanço uma moeda. Precisa ser para cima, não. Eu lanço uma moeda. Qual é o espaço amostral dela? Qual é o conjunto de todas as possibilidades? O cara ou o coroa. Pronto. Mas se eu lançar duas moedas, quais são as possibilidades que eu vou ter? Né? Quando eu lanço duas moedas. Lancei aqui as duas moedas. Pronto. Tá aqui. O que foi que deu aqui, aqui? Em cima da minha mão? Deu cara e coroa. Mas eu posso lançar de novo e pode ter dado cara em uma e cara na outra. Mas eu posso ter colocado aqui coroa e cara. Joios, coroa e cara. É diferente de cara e coroa? É. É diferente, sim. Por quê? Porque eu posso ter um lançamento com a cara aqui nessa. Certo? Cara nessa. E coroa nessa. E pode ser o contrário. Coroa na de R$1,00 e cara na de R$0,50. Então, o cara e coroa é diferente do coroa cara. Tá? Mas vamos escrever os espaços amostrais. Fiquem atentos. Porque esse espaço amostral, nós só vamos escrever uma vez. Aí já vamos ficar guardado. Isso vai ficar guardado no caderno de vocês. O espaço amostral de cada uma delas. Pra depois, quando a gente for calcular a probabilidade, ficar tudo direitinho. Então, já guarda os espaços amostrais de cada uma delas no caderno. Eu vou fazer de quando é uma moeda, duas moedas, três moedas, de quando é um dado, de quando é dois dados e botar o exemplo de quando for três dados. A gente calculava. E também tem um exemplo do baralho. Esse é bem facinho. É só uma interpretaçãozinha que a gente tem que fazer na história do baralho. Tá bom? Então, vamos lá. Espaço amostral. Espaço amostral. Anota o N, tá? Vou botar o U, tá? Vou botar o U. Pode ser que o outro símbolo vai acontecer o U. O U é de universo. Porque o universo, a ideia do espaço amostral, é o maior conjunto que você quer saber. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Lançamento de um dado. Tá? Não. Lançamento de uma moeda. Vamos começar do mais simples. De uma moeda. Pessoal, qual é o espaço amostral de lançamento de uma moeda? Vocês sabem, mais do que eu, que cara se escreve com C e coroa também se escreve com C. Mas aí, como é que eu vou diferenciar? Então, na matemática, na estatística e, em especial, na probabilidade, ficou combinado que cara é com C e coroa é com K. Pode ser o contrário? É, mas normalmente se usa nos livros, nos autores, nos professores de matemática, cara com C e coroa com K. Certo? Beleza? Então, ó. Quando eu tenho uma moeda, ou na cara, vou lá com C e coroa. Não é isso? Então, eu só tenho duas possibilidades. Fácil. Isso aqui é? Beleza. Agora, se eu for lançar duas moedas, duas moedas, certo? No lançamento de duas moedas, como é que vai ficar? No lançamento de duas moedas, quais são as possibilidades que eu posso ter? Vou pegar a moedinha aí. Tá? No lançamento de duas moedas, eu posso ter isso aqui, ó. Eu posso ter, quando eu lanço uma moeda, uma cara e uma cara, né? Pode dar duas caras, certo? Pode dar duas caras tranquilamente. No lançamento de duas moedas, pode ser que dê uma de cara e a outra de coroa. Pode ser que a outra dê coroa e a outra de cara. E pode ser que dê coroa e coroa. Então, são quantas possibilidades aqui? Uma, duas, três, quatro. Quatro possibilidades. Certo? Beleza? Show! Né? Agora, vamos fazer até o lançamento de três. Se eu fizer o lançamento de três moedas. Lançamento de três moedas. Lançamento de três moedas. Quem é o meu espaço amostral? Não sei se vai dar para caber aqui, mas eu vou fazer bem pequenininho aqui para caber aqui embaixo. Tá, ó. Todo mundo entendeu, né? Aqui, ó. Eu posso ter uma cara e uma cara. Tá? Posso ter cara e coroa. Posso ter coroa e cara. Virei aqui. E posso ter os dois coroas. São moedas diferentes. Então, cara e coroa é diferente de coroa e cara. Beleza? Show! Lembrando que o C é cara e o K é coroa. Vou nem anotar em C, não. Viu? Porque, né? Essa parte da aula. Muito bem. Agora eu quero lançar três moedas. E é agora, meu povo? Quando eu lanço três moedas? Como é que fica a brincadeira aqui? Aí, como é que faz? Eu lanço aqui as três moedas. Tá bom? Lancei. Pronto. Aqui deu coroa, coroa e cara. Né? Então, vamos fazer as possibilidades. Todas as possibilidades com três. Para ver como é que fica. Tá certo? Vamos lá. Pode ser que dê. Pode ser que dê aqui, ó. No lançamento. Cara, cara e cara. Pode ser que dê. Né? Pode ser que dê o que mais? Pode ser que dê cara, cara e a última coroa. Pode ser que dê cara, coroa e cara. Pode ser que dê o que mais? Pode ser que fique, além dessas três, pode ser que fique coroa, cara e cara. Certo? Eu vou baixar mais a câmera para fazer mais uma linhazinha embaixo. Pronto. Pode ser que dê, em vez de cara, cara e cara, né? Pode ser que dê isso aqui, ó. Parêntese. Coroa. Cara. Não. Coroa, coroa, coroa. Pode ser que dê, coroa, coroa e coroa. Certo? Pode ser que dê coroa, coroa e cara. Pode ser que dê... Aumentar aqui esse cê do cara. Pode ser que dê coroa, cara e coroa. E pode ser que dê cara, coroa e coroa. Quantas possibilidades tem aí? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três possibilidades. Então, vocês viram aí que eu fiz o lançamento com uma moeda. Olhem bem para a lousa. Olhem bem para a lousa para a gente analisar. Eu fiz o lançamento aqui com uma moeda, que deu duas possibilidades. Eu fiz o lançamento com duas moedas, que dá quatro possibilidades. E fiz o lançamento com três moedas, que dá oito possibilidades. Tem até uma fórmula para isso. Certo? Essa fórmula para a moeda é sempre assim, ó. Número de U é 2 elevado a N. Deixa eu ver se ficou na coisa. Número de U. Vou fazer aqui. Espaço amostral para a moeda. Número de U é sempre 2 elevado a N. A fórmula é essa. Certo? Em que esse N, pessoal, é o número de moedas. Se for uma moeda, 2 elevado a 1 é 2. Se for duas moedas, 2 elevado a 2 é 4. Se for três moedas, 2 elevado a 3 é 8. Porque 2 elevado a 3, não é para esquecer não, viu? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Pronto. Então, está aí o número de moedas, tá? Toda vida que eu for fazer, professor, uma questão de probabilidade, eu vou ter que fazer esses espaços amostrais? Não. Não precisa. Eu é que vou ficar fazendo para vocês ficarem aprendendo, 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 aprendendo sempre. Certo? Basta que você me dê pelo menos as respostas. O 2, o 4 e o 8. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, ó. Copia aí direitinho. Eu vou passar para o dado, tá? Vou sair da possibilidade de moeda e vou para a possibilidade de dado. Certo? Copia com calma. Vocês vão observar que todas as possibilidades estão corretas. Tá? Mostra aí. Eu vou passar para o dado. Vamos lá. Bota só um ok aí no chat, tá? Para eu saber que vocês concluíram, que aí eu já vou para o dado. Bom, primeiro vamos deixar guardado esses espaços amostrados todinhos, para depois a gente ir para o universo da valabilidade. O importante demais a gente aprender isso aqui, é que isso aqui vai fazer com que a gente não adireja o negócio, né? Pronto, achei que é ok aí, vou apagar, viu? Beleza. Agora vamos sair das moedas e vamos para os dados, tá? Vou apagar aqui. Bom, a história do dado, vou deixar de mão as moedas. E agora vou falar dos dados, tá? Vou pegar aqui uns dados aqui, vou pegar dados de cores diferentes para poder vocês entenderem aqui como é que funciona o negócio. Certo? Primeiro, você tem que conhecer o que é um dado não viciado. O que é um dado não viciado? É um dado que usa drogas? Não, não. Tem nada a ver com isso, não. Dado não viciado é o seguinte, Vocês sabem que tem muitos jogos que envolvem jogos de azar, que são inclusive jogos que não são aceitos, né? São proibidos, né? Cassinos, essa coisa toda, que tem jogos de azar, certo? Jogos que envolvem dados. Então, existem alguns dados que são viciados. Como é um dado viciado? Um dado viciado é o seguinte, Na construção dele aqui, eles botam um pezinho no lado oposto, né? Por exemplo, tá aqui o 5 e tá aqui o 3, ó. 5 e 3, tá vendo? 5, oposto a ele tá o 3. Aí, por exemplo, por dentro, ele bota aqui dentro do 3 um pezinho. Então, sempre que a gente jogar o dado, vai ficar o 3 pra baixo. Quando o 3 fica pra baixo, quem é que vai ficar pra cima? O 5, certo? Agora, os dados, o dado correto mesmo, o dado correto era pra ser sempre a soma dele com o lado oposto ser 7. É o dado correto. Por exemplo, eu tô com um dado aqui, que é aqui da sala de jogos das crianças, dando os meninos com necessidades especiais aqui da escola. Esse dado aqui, ele não é totalmente correto. Por exemplo, tá aqui o 6. O 6, oposto ao 6, eu vou virar o dado. É o 1, tá certo? 6 com 1 é 7. Aqui é o 5. Oposto ao 5, deveria ser o 2. Aí, eu vou virar, ó. Tem o 3. Tá vendo? Esse dado tá com problema, né? Mesmo jeito, sempre o lado com o lado oposto tem que dar 7. Ó, por exemplo aqui, 4. Não, 6, tá com 1, beleza. Oposto ao 6, certo, né? 4, tá aqui, ok. Oposto ao 4, tem é o 2. Era pra ser o 3. Vou pegar esse outro dadinho aqui. Certo, ó. 6, oposto ao 6, tem 1. Beleza. 2, oposto ao 2, tem é o 4. É pra dizer, é sempre a soma tem que dar 7. Porque é, diz que o 7 é de sorte, o 7 é de azar. Eles já fazem isso. O 4 é pra ser com 3, o 2 é pra ser com 5 e o 6 é pra ser com 1. Tá certo? Pronto. Então, isso aqui é dado viciado e dado não viciado. Obviamente, os dados que se jogam aí nesse jogo de azar, a gente costuma dizer, é um dado não viciado. Então, vocês vão encontrar muito no enunciado das nossas questões de probabilidade, dados não viciados. Tá bom? Bora pro espaço amostral. Quando eu jogo um dado como esse, lancei o dado assim. Sempre que eu for calcular a probabilidade de um dado, sempre vai ter esse converseirozinho assim, ó. Na face voltada pra cima, né? Então, quando você pega o dado aqui, que você coloca o dado, aí você tem que olhar o número da face que tá voltada pra cima aqui, ó. Esse aqui que importa. No caso aqui foi o 4, tá? Na face do dado voltada pra cima, qual é a probabilidade dele ser um número par? Qual é a probabilidade dele ser um número ímpar? É assim que funciona. Tá bom? Beleza? Então, ó. Muitos dados. Quando eu lanço um dado, qual é a probabilidade do meu espaço amostral? Fácil, né? Eu posso lançar um dado e o meu... Eu vou botar bem aqui assim, bem pequenininho, porque senão não vai caber lá. Eu vou colocar o 2. Lançamento de um dado. Quando eu lanço um dado, quais são as possibilidades que podem acontecer? Quando eu lanço um dado, pode ser que dê um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Né? Então, quando eu lanço um dado, eu posso ter seis possibilidades. Beleza? Tranquilo. Fim de papo, show, beleza, massa. Só isso. Agora, pessoal, quando eu lanço dois dados... Ah, o que é que o bicho vai ganhar? Lançamento de dois dados. Quanto é que dá esse espaço amostral aqui? Isso que eu tive que fazer um bicho aqui em cima para ver se cabia tudo aqui embaixo. Certo? Ó, quando eu lanço dois dados... Vamos analisar aqui na câmera. Eu posso ter um dado vermelho e um dado verde. Trouxe de propósito aqui para mostrar. Pode ser que eu lance dois dados, eu peguei os dois dados, lancei. Está aqui na minha mão. Foi o que deu aqui? Cinco e seis. Ó, aqui na câmera, tá? Cinco e seis. Cinco e seis, eu posso ter um cinco vermelho e um seis verde. Mas eu posso ter um cinco verde e um seis vermelho. Então, cinco e seis é diferente de seis e cinco. Então, quais são todas as possibilidades quando eu lanço dois dados? Essa é a pergunta para a gente colocar ali no espaço amostral. Só esse que nós vamos copiar o que a gente está fazendo, né? O espaço amostral dos dois dados. Na próxima vez, não precisa descrever o espaço amostral todinho. Basta colocar só um numerozinho, porque dá 36. 36, olha isso. Quando eu lanço dois dados, dá 36 possibilidades. Não é só 12, não. De jeito nenhum. São apenas 36 as possibilidades. Só isso, só 36, tá? Vou mostrar para vocês. Pode ser que eu tenha... Quando eu não sei o dado, pode ser que tenha dado um e um, né? Pode ser que tenha dado um e dois. Pode ser que tenha dado um e três. Um e quatro. Pode ser que tenha dado um e cinco. E pode ser que tenha dado um e seis. É isso? Beleza? Continuando lançando o dado, pode ser que tenha dado dois e um, né? Dois e dois. Dois e três. Reticências. Dois e seis. É isso? Ok? Aí eu vou descer aqui na reticência, que o próximo aqui vai ser três e um, quatro e um, né? Reticências. Aí pode ter dado aqui seis e um. É isso? Aí, ó, seis e um. Parênteses. Seis e dois. Parênteses. Seis e três. Aí, ó, recências. Seis e seis. E tem recências. Tá? De forma tal que essa soma aqui... Vai dar quanto? Aqui tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, tem seis possibilidades nessa linha. Nessa outra linha vai ter mais seis possibilidades. Nessa outra linha vai ter mais seis possibilidades. Quantas linhas vão ter? Seis. Porque vai do um até o seis. Tá vendo a reticência aqui, ó? É pra não escrever demais, né? Uma linha com um, a linha com dois, é com três, é com quatro, é com cinco e é com seis. Então, são seis linhas com seis em cada uma. Então, seis vezes seis... Trinta e seis. Vamos dar trinta e seis possibilidades quando eu lanço dois dados. Tá? Agora, tu imagina se eu lançasse... Sabe quantos dados, pessoal? Três dados. Se eu lançar três dados, sabe quanto é que dá? 216 possibilidades. Obviamente, ninguém vai fazer aqui 216 possibilidades. Como é que você sabe, joio? Vou escrever aqui do lado. Vê aqui assim. Tá? No dado, o número de elementos do dado é sempre... São seis possibilidades, né? Seis elevado a N. Tá? É seis elevado a N. Porque se o N for um, que é esse caso aqui, um dado, então é seis elevado a um que dá seis. Se o N for dois, tá? É seis elevado a dois, que é seis vezes seis, que é seis. Pronto. Tá certo? E se for seis elevado a três? Lembrando, ó, seis elevado a dois é seis vezes seis. E seis elevado a três é seis vezes seis, vezes seis. Seis vezes seis, 36. Seis vezes seis, 216. Tá bom? Beleza? Então, é essa aí a ideia das 36 possibilidades. Tá joia? Então, um minutinho, pra você copiar. Quer dizer que quando eu for fazer a questão de estabilidade, precisa fazer todos esses... Não, não precisa. Esse aí é o geralzão, né? Eu gostaria mesmo, se a aula não fosse online, de escrever o quadro todinho, né? Todas as seis possibilidades. Eu disse assim, eu não fiz porque eu não precisava. Porque desse quadro das 36 possibilidades, eu consigo... Eu consigo tirar só as que eu quero, né? Desse espaço amostral aí. Lembrando que o espaço amostral são todas as possibilidades. Tá bom? Dois minutinhos pra você copiar aí, por favor. Só isso aqui, tá? Aí eu vou explicar o do baralho. Porque se não, se eu for explicar em cada questão, a gente perde muito tempo, né? Então, dois minutinhos aí pra vocês. E aí? Então, dois minutinhos aí. Marcando aqui, dois minutos aí eu vou apagar, viu? Aí, saída aqui eu vou pro baralho. Porque as outras, assim, o que a gente precisa saber previamente é dado e baralho, tá? Nada mais do que isso. Dado e baralho é o suficiente. Certo? E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto, vou apagar, tá? A gente vai preparar. Deu dois minutos aí, já. É isso aqui. Vou juntar mais a câmera pra cá, né? Que eu não vou usar mais tudo. Pronto. Certo, muito bem. Então nós vamos pro espaço amostral do baralho, tá? Vamos prestar bem atenção. Mesmo que você nunca tenha pegue num baralho na sua vida, nunca, a gente precisa saber pelo menos o mínimo. Tá bom? Tá jóia? Pra gente ir pro slide lá pra definir o que é probabilidade. Pronto. Pelo menos isso aqui a gente precisa saber. Então vamos lá. O baralho é um jogo com 52 cartas. Beleza. Nessas 52 cartas, o baralho é dividido em quatro... Eu vou falar a linguagem comum e depois a linguagem científica. Técnica. Científica não, técnica. Na linguagem comum, ele é 52 cartas dividido em quatro figurinhas dessas. Tá vendo? Coraçãozinho. Vou dizer como eu dizia na infância. Flozinha. Coração preto. E o losangozinho. Tá vendo? Quatro tipos dessa. Então se eu tenho 52 cartas divididas em quatro figurinhas dessas, vai dar 13 cartas com cada figurinha. 13, 13, 26. 26 com 26, 52. Beleza. O nome dessas cartas aqui, dessa figurinha? Copas. Coração é copas. Isso aqui, florzinha, é paus. Esse aqui é espada. E esse aqui é ouro. Certo? Então a gente dizia assim, por exemplo, quatro de copas, quatro de paus, quatro de espada e quatro de ouro. Pronto. Beleza? Então, quando você tem 52 cartas divididas em quatro naipes, vão dar 13 cartas para cada naipe. Naipe é o nome técnico dessas figurinhas. Certo? E tem umas figurinhas. Então elas são numeradas de 1 a 13. Só que com um detalhe. O número 1, ele é representado por essa letra aqui, o A, que a gente chama AS. AS de paus, AS de espada, AS de copas e AS de ouro. Então o AS representa o 1. Aí vem as numerações. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Aí vem três figuras que representam, tecnicamente, o 11, o 12 e o 13. São essas aqui. Tá vendo? Quem são essas figuras? Esse aqui, o nome dele, com esse J, não é de J, isso é Valete. Isso é um V, né? Mas J de Valete. Valete de paus. É como se fosse o 11. Esse aqui é o quê? Que chama uma dama. 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 Tem um cavalheiro? Pronto. A dama. Dama de paus. Tá? E esse aqui é o 13. Que é o reis. Tá? É o rei. É o rei. Chamam reis de espada. Tá? Figurinha aqui. Entendido? Então, esse aqui é o 1. Esse cara aqui é o 1. Esse cara aqui é o 11. O 12 e o 13. Tá vendo? Então, são 13 cartas com cada naipe. Então, dá 13 com mais 13, 26. Com mais 13, 39. Com mais 13, 52. Então, como é isso, professor? Por exemplo, em cada baralho, vocês vão ter 4 cartas de cada coisa. Por exemplo, eu vou ter 4 cartas de dama. 4 damas. Eu vou ter no baralho, 4 ases. Eu vou ter no baralho, sei lá, 4 reis, 4 6, 4 7. Entendeu? Então, é assim que funciona o baralho. São 52 cartas, 13 cartas de cada naipe. Pronto. Eu vou só escrever isso, pra você não ficar com dúvida no espaço amostral do baralho. Tá? Então, isso é só mostrar o baralho. Todo baralho, ele será 52 cartas, dividida em 4 naipes. Certo? Então, 13 cartas de cada naipe. Certo? 13 cartas de... 13 cartas de copas. Eu vou estar assim. 13 de copas. 13 de ouro. 13 de espada. E 13 de paus. Pronto. E a numeração, não precisa eu colocar, porque eu já coloquei a numeração pra vocês. Tá certo? Beleza? Aí, claro. Como é que essas 13 cartas, professor? O AIS, que é o 1, aí numerado do 2 ao 10, né? Aí o Valete, a dama e o reis. Tá bom? Beleza. Show? Passa isso aí pro teu caderno. Aí tu já sabe. Se eu dizer assim, quantas cartas de paus tem no baralho? 13. Né? 13 cartas de paus tem no baralho. Quantos... 7 tem no baralho? 4. Um 7 de espada, um 7 de ouro, um 7 de copas, um 7 de paus. Tá? Quantos 2... Quantos 2 de espada tem no baralho? Já é esse. 2 de espada só é esse. Certo? Quantos números 5 tem no baralho? 4. Certo? Quantas cartas com esse naipe tem no baralho? 13. 13 cartas de ouro. Beleza? Tranquilo? Pronto. Já deu tempo pra vocês copiarem. Agora sim. Agora nós vamos pra fórmula da probabilidade. Vou trabalhar com esses três espaços amostrais mais específicos. Mas tem os outros espaços amostrais que equivalem à área de trabalho de vocês. Tanto de administração quanto de recursos humanos. Ok? Então vamos lá. Bota aqui pra mim e pra ti. O que é probabilidade de um evento, pessoal? Probabilidade de um evento... Tá aí a fórmula. É o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então P de A é N de A sobre N de U. Eu tô trabalhando aqui com U. Tá certo? Já é isso. Mas o que é esse A? É o nome de um evento. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D, pode ser G, pode ser K. Pode ser qualquer evento. Tá bom? Beleza? Vamos seguir. Anotaram aí, né? Probabilidade? Probabilidade é só isso. Tu acredita que esse assunto todinho da aula de hoje, pra aula de hoje, né? A fórmula é isso aí. Vamos pra frente. Aí vamos ao primeiro exemplo aí, ó. Olha só esse exemplo. Como diminuiu. Eu vou deixar só vocês olhando o exemplo pra aumentar mais. Pronto. Olha só esse exemplo aí, ó. Consideremos um experimento aleatório no lançamento de uma moeda. Opa! Lançamento de uma moeda. Olha aí no teu caderno. Lançamento de uma moeda, qual é o espaço amostral? Dois, né? Ou é cara, ou é coroa. Show? Pronto. Qual é a probabilidade de sair cara? Meu povo. Quando eu lanço uma moeda, ou ela é cara ou ela é coroa. Qual é a probabilidade de sair cara? Um ano. Uma possibilidade de duas, né? Uma de duas. Um, se eu pegar um e dividir por dois, dá 0,5. Ou 0,50. Tanto faz. Que aqui vale a 50%. Então, a probabilidade é só isso. Vocês poderão, eu vou sempre trabalhar pra calcular a probabilidade, pra deixar em porcentagem. É importante você trabalhar com a porcentagem. Só é pra deixar na porcentagem? Olha o que eu tô dizendo. O importante é trabalhar na porcentagem. Teu chefe te pede lá, me dê aí a probabilidade de que eu consiga atingir essa meta aqui de produção. Aí você diz, não, a probabilidade é 0,34. Como assim? Eu tenho que dizer 34%. Entendeu? Você não vai dizer, qual é a probabilidade de que a gente consiga manufaturar esse produto aqui? Que a gente consiga vender ele na semana santa? Começando de quinta-feira agora, ainda até domingo. Qual é a probabilidade? Não, a probabilidade é 3 quartos. 3 quartos? Não, é 75%. Tá? Vou ensinar como é que calcula na fração, no decimal, mas o importante mesmo é a porcentagem. Tá bom? É essa a transformação pra porcentagem. É isso que ele diz aí, ó. Eu lancei uma moeda, ou é cara ou é coroa. Então, meu espaço amostral é 2. Qual é a probabilidade disso aí, cara? É 1 sobre 2. 1 meio é 0,5, que é a mesma coisa de 50%. Tá joia? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pra frente. No lançamento de um dado perfeito. Tá vendo a história do dado perfeito? As questões bem feitas, ela tem sempre isso. Dado perfeito, dado não viciado, né? Qual é a probabilidade de sair número maior do que 4? Opa! Espaço amostral do lançamento de um dado. Espaço amostral de lançamento de um dado. Olha lá, olha lá, o teu caderno. No teu caderno, o professor Jair, você anotou que o lançamento de um dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 possibilidades. Show, né? Qual é a probabilidade de sair um número maior do que 4? Qual é o número maior que 4? Cuidado, pessoal. Maior que 4. Se é maior do que 4, não inclui o 4, né? Então, o evento A aí é 5 e 6. Quantos elementos? 2. Então, é 2 dividido por 6. 2 dividido por 6, se eu simplificar, dá 1 terço. Então, deixa eu fazer isso aqui para a lousa para ficar melhor. Você entender melhor? Ó, deixa eu apagar essa bala aqui. A probabilidade aí de acontecer esse evento A é 2 sobre 6, né? Tá errado assim? Tá não. Mas, vamos correr um negócio bonito, né? Por que que apareceu 1 terço aí? Que ele simplificou por 2 para ficar irrevetido. Dividiu por 2 em 5 embaixo. Esse problema fica esse mesmo, viu? Então, por 2 em 5 embaixo, ficou 1 terço. 1 terço, se você dividir aqui 1 real para 3 pessoas... O que é preocupador, ó? Para vocês verem aqui, a gente... Ó, 1 dividido por 3 vai dar 0,3333333, tá? Eu boto aqui 0,333, né? Pode botar até com 4 casos depois da viva. Mas, como é que eu faço para transformar isso aqui em porcentagem, professor? Transformar isso aqui em porcentagem é dar, ó... Duas casinhas para frente, ó. Uma, duas, tá? Então, vai dar 33... Travou, foi? Deu uma travada aí, mas voltamos, tá? Dá uma atualizada aí no teu também, que eu atualizei aqui o meu, para voltar legal, tá? Então, o que eu estava dizendo, ó... Se você deixar assim, não é que está errado. Mas, nessa prova que a gente vai ter agora, que é de marcar, não vai estar assim. Vai estar assim, ó... Ou então, vai pegar as hipóteses assim. Um terço simplificado. Tá bom? Beleza? Travou aí, mas... Né, ó... 2 sobre 6, dividido por 2, dá um terço. Mas, transforma isso aqui em decimal e depois transforma em fração. Muito importante você saber transformar de decimal para fração, tá? Deixa eu virar aqui a câmera para tirar do... Não, não tira dali, não. Porque a luminária ficou bem aqui, não foi? Mas é 33,3% aqui, tá bom? Que vem aqui em cima é um 3, ó. Então, não é só a fração. Tem que transformar em decimal e tem que transformar em porcentagem. Beleza? Tranquilo? Show? Certo? Pronto. Essa é que é a história da probabilidade do meu espaço amonstral. Ok? Certo? Beleza? Pronto. Aí eu vou voltar lá para o slide, tá? Como travou aqui a minha internet, né? Aí eu tive que atualizar e saiu aqui da apresentação. Mas eu vou desenrolar ela agora mesmo. Certo? Só um minutinho. Pronto. Pronto. Show! Vamos para frente. Não está mostrando aqui por quê? Pronto. Olha a questão aqui, ó. Exemplo 3. Preste atenção. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas. Eita! 3 moedas. Olha aí no teu caderno, olha aí no teu caderno, olha aí no teu caderno. 3 moedas perfeitas, distinguíveis. Qual é a probabilidade de serem obtidas pelo menos duas caras ou exatamente duas caras? Ai, meu povo. Essa história do pelo menos duas caras é um negócio sério. Ó, quando eu digo assim, ó. Pelo menos duas caras. Tu chega assim para um parente teu e me empresta aí pelo menos 10 reais. Quando tu diz pelo menos 10 reais, tu está pedindo emprestar 10 reais. Mas se ele te der 11 dá certo, 12 dá certo, 13 dá certo, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Né? Porque pelo menos é a partir de... Então, vamos ter muita atenção nos enunciados. Né? Ó. O enunciado do item A é diferente do enunciado do item B. Que ele diz assim, ó. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas, distinguíveis. Né? Que é no caso daquela moeda de 1 real, 5 centavos, 50 centavos que eu falei. Qual é a probabilidade de serem obtidas? Pelo menos duas caras. O que é pelo menos? Pode ser duas caras, mas pode ser três caras. Né? E exatamente duas caras. Certo? Exatamente duas caras. Exatamente duas caras. Eu só quero se for duas caras. Marque duas caras, eu não quero. Tá? Então, observa aí esse espaço amostral que está no teu caderno. Lancei três moedas. Pode ser oito as possibilidades. Né? Não. Cara, cara, cara. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. E coroa, coroa, coroa. Beleza? Certo? Pronto. São oito as possibilidades. Então, ele diz assim. Qual é a possibilidade de ter pelo menos duas caras no item A? Ó. Pelo menos duas caras, pode ser duas caras ou três caras, né? Porque pelo menos, me empresta aí pelo menos dez reais. Então, pode ser mais de dez reais. Então, pode ser cara, cara, cara. Dá certo. Pode ser cara, cara, coroa. Dá certo. Pode ser cara, coroa. Cara, dá certo. E pode ser coroa. Cara, cara. Dá certo. Tem pelo menos duas caras aqui. Se tem três, também dá certo. Então, são quatro possibilidades. Então, é quatro dividido por oito. Não é, não? Olha só se não é. Certo? Quatro dividido por oito. Quatro dividido por oito, se eu simplificar aqui por quatro, vai dar um meio. Um de dois é a metade. Cinquenta por cento. Probabilidade, cinquenta por cento. Então, você raciocina assim. Quatro de oito é cinquenta por cento. Não é isso? Beleza? Ok? Vou até fazer assim, ó. Vai ficar mais legal. Essa aí, quatro de oito. Vou até fazer aqui, só para mais um guia, só. Se eu pegar essa probabilidade ali, vou chamar de eventual, tá? Pelo menos duas caras, por exemplo, tem quatro possibilidades. De um oito, que é um total de oito. É sempre o número menor pelo número maior. Quando dá um número igual pelo número igual, por exemplo, dois por dois, três por dois, porque aquela probabilidade é de cem por cento. É evento certo. Então, quatro de oito. Quando você simplifica isso aqui por quatro, simplificar por quatro, tá? Dividir aqui por quatro, dividir aqui por quatro. Isso aqui vai dar um meio, né? Um meio. Beleza? Um meio. Se eu pegar um dividido por dois, um dividido por dois, 0,5 aqui na calculadora. 0,5. Então, esse aqui vai ficar 0,5. 0,5 eu tenho que transformar em porcentagem, né? Como é que eu transformo em porcentagem, professor Jair? Eu só dou duas casas, ó. Uma, duas. Não tem com o que completar. É com zero. Cinquenta por cento. Tá bom? Então, quatro de oito é cinquenta por cento. Isso aqui está correto? Tá. Mas, para ficar mais completo, ficaria assim. Então, isso aqui são três maneiras de você colocar a probabilidade. Quero trabalhar com vocês para que essa probabilidade seja sempre ao centágio. Tá? Um meio é um de dois. Quatro de oito é a metade. A metade é cinquenta por cento. Tá? Não precisa memorizar, pessoal. É aprender. Calma que isso não é de uma hora para a outra, não. Não é só na aula de hoje, não. Você sabe que eu disse que a gente ia fazer três horas de probabilidade. Que é para a gente aprender bem direitinho como é que funciona a ideia. Tá bom? Vamos olhar o item B. Isso aqui foi pelo menos duas caras. Por isso que deu quatro possibilidades, né? Aí, deixa eu voltar aqui para o slide. Tá? E na hora que eu voltar para o slide, deixa eu voltar aqui para vocês verem o slide todo. Pronto. Muito bem. Nessa perspectiva, o item B, ele disse que queria exatamente duas caras. Então, só pode ter duas caras. Então, faz as carinhas estar juntas, como está separado. É importante ter duas caras. Então, tem cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. E coroa, cara, cara. Então, tem três possibilidades. Três de oito. Tá vendo? Essa aqui, três de oito, não vou nem levar ali para a lousa, não. Está bem claro. Três dividido por oito, dá 0,375. Que eu dando duas casas para a direita, dá 37,5%. Beleza? Né? 37,5%. Negócio bem light, bem simples de fazer. Tá bom? Esse foi o terceiro exemplo. Vamos para frente. Vamos para o quarto exemplo. Ó, esse aqui já é mais complicado, né? Mas não custa nada a gente fazer. Vamos formar todos os números de três algarismos distintos, permutando os dígitos 7, 8 e 9. Qual é a probabilidade de escolher um número desse ao acaso e ele ser ímpar, par, múltiplo de 6, múltiplo de 4 e maior que 780? Né? Deixa eu trazer aqui para mim. Ele quer pegar o número 7, 8, 9, né? Deixa eu trazer para cá. Fica olhando para mim, para a questão. Ele quer pegar o número 7, 8, 9 e fazer permutar com três algarismos distintos. Por exemplo, não pode ser 7, 7, 7. Nem 8, 8, 8. Tem que ser algarismo distinto. Tá? Com três algarismos distintos, permutando os dígitos 7, 8 e 9. Certo? É isso que ele quer fazer aqui tranquilamente. Então, qual é a probabilidade de escolhendo um número desses ao acaso ele ser ímpar, par, múltiplo de 6, múltiplo de 4 e maior que 780? 780. Né? Então, observe que ele pegou o número 7, 8 e 9 e fez todas as permutações possíveis. Vou até fazer aqui na lousa para ficar bem fácil de você compreender. Bem didático. Né? Número de elementos do meu espaço amostral. Quais são todas as possibilidades com os três primeiros 7, 8 e 9? Três algarismos distintos. Né? Eu posso fazer 7, 8, 9. Opa! Posso fazer 789 e pode fazer 7, 3, 98. Isso aí já é, né? Eu posso fazer 879 e posso fazer 8, 97. Né? Eu posso fazer 9, 97. Vou fazer aqui embaixo. Vou guardar. Do clarão ali. Eu posso fazer 8, 97. Né? Eu posso fazer 978 e posso fazer 9, 97. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. 6 possibilidades. Não é isso? Tá certo? E aí eu sei a gente que tem que fazer... Dependendo do que a questão pedir, do que a questão solicita, é a gente que tem que fazer. A primeira coisa que você faz, numa questão de probabilidade, é o espaço amostral. E se você errar esse espaço amostral, a probabilidade vai ficar errada. Né? Mas calma. Você tem que ler o problema, né? Com calma. Aí eu já fiz o espaço amostral de todas as possibilidades de moeda, baralho, dado, né? Certo? Já pra ficar mais prático. Mas aí foi uma questão diferente. Então ele colocou várias situações. Eu vou fazer aqui, pelo menos do pai do ímpar. Ele colocou no slide aqui. Qual é a probabilidade de ser ímpar? De ser ímpar. Desses que vocês viram aí, né? Desses que vocês viram aí, qual é... Quantos números ímpares eu tenho, né? Eu tenho 789. É ímpar. Todo mundo sabe o que é número ímpar. 879, 897, 987. Tem 4. 4, ou seja, 4 de 6. 4 de 6, olha aí. Dá 2 de 3, né? Simplificando. Se eu pegar 2 dividido por 3, dá 0,66. Que dá 66%. Beleza? Bom, probabilidade de ser par. Todo número, ou é ímpar ou é par, meu povo. Como foi ímpar, foi 4, a probabilidade de ser par são 2, né? Só tem 6. Quem não é ímpar é par. Então, seria 2 de 6. 2 de 6, nós já fizemos essa conta aqui hoje. Dá 1 terço, que é 0,33, que é 33%. Ele botou 33%, mas, obviamente, pode ser 33,3%. Tranquilo, né? Tranquilo, 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 tranquilo aí. Tá certo? É o mundo das probabilidades. Ok? Vamos pra frente. Aí, as outras possibilidades, eu nem vou calcular agora, não. De ser múltiplo de 6, ser múltiplo de 4, maior do que 780. Tudo isso aí, a gente vai ter que ter um pouquinho de calma, tá? Pronto. Antes de ir aqui pro Vale do Negócio de hoje, né? Dizer que o seguinte, a probabilidade não é uma coisa do outro mundo. Hoje, o que é que é pra ficar aguardado aqui? Nessa nossa aula de hoje, o que é que é pra ficar aguardado? Primeiro, a gente tem que saber calcular o espaço amostral. Beleza. Segundo, tem que saber calcular o evento. E é o evento dividido pelo espaço amostral. Pronto. Isso dá um número sempre menor do que 1, né? Aí dá um quebradozinho, se transforma em porcentagem, e essa é a sua probabilidade. Só isso que eu quero de vocês hoje, né? Aí vocês dão uma repassada aí, vocês dão uma repassada aí, nesses espaços amostrais que eu anotei no caderno, porque eu vou utilizá-los, tá? Não agora, não hoje, com calma. Vamos primeiro absorver isso aí. Probabilidade, de alguma coisa que a gente aprende, já sei, já sou expert em probabilidade. Não, tem muita questão que a gente tem que estudar, fazer exercícios, essa coisa toda. Tá bom? Beleza? Isso aqui foi só o primeiro bate-bola, né? Na próxima aula que a gente for trabalhar probabilidade, eu já vou com outras questões, com outro informe de probabilidades. Por enquanto, é coisa simples. Tá bom? Bora para o valor do negócio de hoje? Vamos para o valor do negócio de hoje, para a gente fazer um negócio aqui bem bacana, tá? O valor do negócio de hoje, pessoal, é só uma questãozinha, só uma questão. Não, são duas, aliás, né? Ele diz assim, ó, em um lote de 12 peças, quatro são defeituosas. Sendo retirada uma peça, calcule a probabilidade dessa peça ser defeituosa. Qual é a probabilidade de essa peça ser defeituosa? E a outra, qual é a probabilidade dessa peça não ser defeituosa? Então, vamos analisar. Eu vou deixar aqui a questão, para a gente fazer, para a gente analisar juntos, tá? Olha aí a questão, vou apagar a luz aqui, depois eu vou escrever. Essa questão a gente vai responder no chat mesmo, tá? Hoje, essa semana, não vai mandar para a casa não, porque está cedo ainda, não tem a gente responder no chat. Presta atenção. Quem é o meu, nessa primeira questão aí, quem é o meu espaço amostral? 12 peças. 12 peças. Certo? E aí, beleza. E ele diz que 4 são defeituosas. Ora, se 4 são defeituosas, né? Se 4 são defeituosas, vou trazer para cá, pronto. O meu espaço amostral? 12 peças. Beleza. Aí ele falou que são 4 defeituosas. com defeito. Não é isso? Olha, meu povo, na questão matemática, a peça, a peça, ou ela está com defeito, ela não está com defeito. Nenhuma peça fica com meio defeito. Defeito é defeito, né? Você comprou aqui, essa calculadora aqui, ela vem com defeito. Comprou a calculadora, ela não vem com defeito. Acabou-se. Então, se dá as 12 peças, 4 são defeituosas, 8 estão ok. Certo? Então, vamos para o item A. Certo? No item A, ele quer saber o quê? O Pedro Maximiano já respondeu aqui, né? Tranquilo, Gilbrais. Tranquilo, viu? Vamos de boa aí que vai dar certo. Viu, Gilbrais? O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a probabilidade dessa peça ser defeituosa. Ele quer saber a probabilidade dela ser defeituosa. Probabilidade dela ser defeituosa. Certo? Então, quanto é essa probabilidade, pessoal? Olha aí, Pedro. Quantos têm defeito? 4. De um total de quantas? 12. Pronto. 4 de 12. Divide aí, transforme em porcentagem e me diz quanto é que dá isso aí. Não é 25%, hein? Bota aí no chat o item A. Vou até escrever aqui. Probabilidade de ser defeituosa. Pronto. Vocês vão botar aí o percentual. Depois que eu coloquei no chat aí, qual é a probabilidade de ser defeituosa? Pega aí 4 de 20 por 12, transforme em porcentagem e bota aí pra mim. Vou começar a anotar aqui. Pronto. 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 Pedro Maximiano, 33,3. Show, Pedro. Pedro Maximiano, 33,3. Pronto. Eita, deixa eu anotar aqui. Eu baixei a cabeça aqui só um instantinho para anotar uma observação aqui da aula. Apareceu 33,3% de todo mundo. Vamos lá, vou anotando aqui. Pedro, 33,3%. Evelyn, 33,3%. Juliane, 33,3%. Márcio Lima botou 3,35%, mas foi a digitação, ok. Vanessa Lourenço, 33,3%. Zing, 33,3%. Luciene, 33,3%. Quine de Rafael, 33,3%. Mayara, 33,3%. Alex também, 33,3%. Wendê Peixoto, Regiane, Marcela, 33,3%. Suiane Oliveira, 33,3%. Vanessa Oliveira, 33,3%. Catarina, 33,3%. E o Márcio Lima agora corrigiu, 33,3%. Mas eu tinha entendido, viu, Márcio Lima? Tá certo, comandante? Beleza. Show. Então, vocês já acertaram a ideia. Simplificando aqui por 4. Vai dar um terço. Que é 0,333333, né? Seu item A. Já foi. Vamos para o item B. O que é que ele quer saber do item B? A probabilidade dessa peça não ser defeituosa. Ora, pessoal. Dela não ser defeituosa. De cara é quanto, né? Se a probabilidade dela ser defeituosa é 33,3% e ela é ou é defeituosa ou não defeituosa, é só pegar esse valor e diminuir de 100%. Não é não? Aí vai dar 66,66666 para poder fechar os 100%. É uma possibilidade. Né? Mas vamos fazer bonitinho, não vamos dizer que nós estamos com preguiça, não. Vamos lá. Se ela quer saber a probabilidade dela não ser defeituosa, essa probabilidade é 8 dividido por 12. Né? Deixa eu baixar a câmera aqui só um pouquinho. 8 dividido por 12. Se eu simplificar por 4, vai dar 2 terços. que é igual a 0,66666. Não é isso? E vai dar igual a 66,6%. Né? Que se você quiser, você arredonda para fechar o 100%, né? Tipo que estamos em 66,7. Tanto faz. Tá bom? Então, é exatamente isso aí que os meninos estão colocando no chat. Pedro Maximiano, 66%, 66,6. Quem colocar 66,6 tá correto. Quem colocar 66,7 também tá correto porque só fez arredondar. Porque eu tenho que fechar, ó. Quando você soma 33,3% com 66,7%, tem que fechar o 100%. No caso dessa questão. Porque eu repito, a peça tá aqui, esse carregador, esse controle aqui de ar-condicionado. Ou ele tem defeito, ou ele não tem defeito. Entendeu? Uma coisa ou outra. Né? Então, só pra anotar aqui, quem foi que respondeu essas duas? Pedro Maximiano, 66,6. Márcio Lima, 66,7. O Ed Peixoto, 66,7. Vanessa Lourenço, 66,7. Ingrid Silva, 66. Kennedy Rafael, 66,7. Marcela Pinto, 66,7. Alex, 66,6. Evelyn, 66,6. Mayara Crispin, 66,7. Juliana Issa, 66,7. Regiane, 66,7. Luciene Roseno, 66,7. E Ingrid Silva, 66,6. Show de bola. Beleza. Acerto. Bora pra segunda e última de hoje. Vamos lá. Fala o negócio, hein? É aqui no chat que a gente vai responder. Vou botar aqui a segunda enquanto eu apago lá. Olha aí a segunda. No lançamento de dois dados, calcule a probabilidade de se obter soma igual a 5. Eita! Procurei o seu casal logo enquanto eu apago aqui a lousa. quanto é o universo de quando eu tenho dois dados lançados. Está anotado aí para dar de vocês. Certo? Então, ache logo esse universo aí. na questão 2. O meu universo aí quando eu lanço dois dados vai ser quanto? Ele já anota logo. Aí agora nós temos que anotar o evento A. quem é o evento A. Ele quer que a soma seja igual a 5. Então, vamos analisar, pessoal. Ele quer que a soma seja igual a 5. Como é igual a 5? Dois dados, tá? Eu lancei eles dois e na face voltada para cima a soma tem que dar 5. Como é que a soma dá 5? Pode ser 2 e 3, né? 2 e 3 pode ser do jeito que pode ser 2 e 3 pode ser também cadê você, meu filho? 3 e 2. Né, ó? Eu posso ter 2 no dado branco e 3 no dado verde como eu posso ter 3 no dado branco e 2 no dado verde. 3 no dado branco e 2 no dado verde. Então, 2 e 3 é diferente de 3 e 2. Então, quais são todos os pares ordenados quando eu lanço dois dados que a soma dá exatamente 5? Nós temos que escrever ali, ó. N de A. Escrevam aí todos os pares ordenados que a soma dá 5. Certo? Eu vou só começar aqui mas vou deixar sustentado, hein? Né, ó. Por exemplo, 1 e 4 e 4 e 1. Mas tem mais. Né? Então, essa probabilidade do evento A vai ser o N de A dividido pelo N de 1. Ou seja, alguma coisa por 36. Certo? Aí eu vou esperar vocês fazerem aí. Vamos lá! Vamos trabalhar! Prima e forte! Vamos lá. Quero ver os pares ordenados que vocês vão fazer. E aí o número dividido por 36 conta que dá. Quantos são os pares ordenados, né? Tá aparecendo aqui o monto de 66.6, 66.6, 66.6. Já a resposta final ainda é o daquele ainda, né? Acho que não é o daquele. Vamos ver aí como é que fica. Quero todos os pares ordenados que vocês têm... A soma 5. Certo? Acha aí pra mim. É que ainda tá aparecendo aqui o monto de 66.6, mas acho que é agora que a internet tá chegando, né? De algumas pessoas. O da Catarina, da Suliane, da Sayonara e do Pedro Maximiano. Certo? Vamos lá. Capricha. Tá. Opa! Tem gente colocando aqui 11.1, 11.1, 4 de 6, que dá 2 de 3. Pedro, mas não é 36, Pedro? São dois dados. Olha direitinho aí. Como é que fica. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos pra cá. Certo? Quais são os pares ordenados pra soma dar 5, né? Eu só tenho naqueles 36, dentro daqueles 36 lá. Pra soma dar 5, 1 e 4, 4 e 1. 2 e 3. 3 e 2. E vai dar 4. Não é isso? Tá? Então, é 4 dividido por 36. É porque não tem 5 e 0. Não posso botar 5 e 1, 5 e 2. A soma dos dois números tem que dar 5. Certo? Então, ficou 4 sobre 36. Isso aqui dá pra dividir, né? Dividir por dia é simplificar. Vou simplificar isso aqui por 4. Simplificar por 4. Vai dar 1. Ah, o Joi-Eus não quer assim na fração. O Joi-Eus quer no... Né? Aí eu vou aqui na calculadora. Vamos lá. 4, ou... 1 dividido por 9. 0,11. Ó. 0,11. Tá? Esse aqui ficou 0,11. que transformando em pocetagem, tá? Vai ficar... 11,1%. 11,1%. Certo? Pronto. Deixa eu anotar agora. Quem colocou aqui, né? Pra poder o negócio ficar funcionando direitinho. Vou aqui pro meu caderno agora. Vamos lá. Vamos lá. Pedro, agora deu certo. 11,1%. 11,1%. Suiane Oliveira, 11,1%. E a Regiane, a Regiane abriu 11,1%. Ficou perfeito. Certo, Regiane? 11,1%. 11,1% direitinho. Perfeito. É isso, né? Aí eu tenho até o gabarito aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha só. Né? Que é primeiro, ó. Dá um terço e dois terços, que eu prefiro em porcentagem, né? E tá aí a questão dois, que é um nono. Tá certo? Que é em porcentagem também, que é 11,1%. 11,1%, né? Então, queria que 20 horas e 31 minutos. Agradecer a vocês pela presença de hoje, né? Nem todos os dias a gente tá bem, né? Mas a gente precisa dar o nosso melhor. Nós estamos vivendo um momento de muito distanciamento, onde a gente fica muito sozinho, né? Ontem, 8 horas da manhã, eu tive notícia do falecimento da minha tia. Não foi Covid, foi um câncer. Foi um câncer raro e muito agressivo, né? Então, o velório dela foi ontem à noite, entrou pela madrugada hoje, em Fortaleza. E o enterro, fui pra Baturité, né? Fui pro enterro de manhã, depois descansei à tarde, corri, vim pra Guaiúba pra ministrar minha aula. Vocês perceberam que eu botei o link hoje tarde? Quase 6 horas, né? Normalmente eu boto o link de manhã, meio dia, 1 hora da tarde, eu botei tarde porque realmente foi um dia difícil. Então, dizer que as dificuldades são muitas, mas a gente não pode deixar. A gente tem que trabalhar bem aqui, a nossa cabeça, tá? Se cuidar, manter o distanciamento, máscara o tempo inteiro. Eu fico aqui nessa escola trabalhando, ó. O vigilante lá, eu aqui, a secretária escolar em outra sala, e a gente recebe os pais à distância, alunos à distância, sempre assim com muito cuidado, né? E façam isso também, pessoal. Se cuidem, se cuidem. Pelo amor de Deus, se cuidem. Eu peço isso aqui imensamente a vocês, tá bom? Não vamos deixar a peteca cair, vamos trabalhar o psicológico. Quem é católico, pede ajuda a Deus. Quem é católico, quem é evangélico, faz suas orações, reza, conversa com a família, né? Procura se cuidar. Procure se cuidar. Quem trabalha, vá pro seu trabalho, mas procure dar o seu melhor lá com os distanciamentos, né? Use álcool, use máscara e se cuidem, tá? Eu acho vocês, assim, fantásticos, tá certo? Então, não podia deixar de vir dar essa aula hoje. Se eu tivesse deixado de vir dar essa aula hoje, eu dei aula ontem, à noite, né? Mesmo sabendo do falecimento, depois eu fui pro velório, e hoje. Mas é porque é uma questão de obrigação. Tem pessoas que estão esperando pela minha aula, então não podia faltar, né? E fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, e terça-feira nós estamos aqui, firmes e fortes, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite, ó. Coraçãozão, tá? E que se cuidem. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Tchau, Trau. Administração 18, Recurso Humano 10. Tamo junto. Obrigado, viu, pela força. Vocês são, ó, 10. Tá bom? Beleza? Firme, forte e força. Que Deus abençoe cada um de nós. Tá certo? Tchau. Tchau.